Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Dias, criador de betas de linhagem Estou de volta para mais um vídeo E dessa vez eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para reproduzir os betas Com o clima que está aqui no Rio de Janeiro agora, está meio instável Eu esperei um tempo aí para o clima estabilizar, chegar ao calor Mas infelizmente quando eu coloquei os peixes para reproduzir, choveu A temperatura caiu um pouquinho Então eu inventei uma maneira ali, nem inventei né Eu fiz uma maneira aí que até algumas pessoas fazem mais para o lado do sul E fica de dica aí para vocês que moram no sul, sudeste né, que tem mais dificuldade Vou mostrar para vocês agora, vamos lá atrás que eu vou explicar direitinho como que eu estou fazendo aqui Tá bom? Estou aqui atrás no criatório E eu estou gravando esse vídeo à noite Que é para mostrar também para vocês Mais uma dica que eu estou seguindo aqui do meu amigo Elenildo né Que participa do meu grupo do WhatsApp O Instagram dele é elenildo__betas__delinhagens Quem quiser seguir lá, o cara é fera Ele me deu uma dica aí que ele sempre reproduz os betas né Na maioria das vezes no dia de lua cheia E hoje ó É lua cheia E a última do ano né Não sei se dá para ver direito aí Então vou aproveitar para colocar os peixes agora né Por isso também que eu não vou colocar mais para frente Quando o clima mudar de novo né Vou aproveitar para fazer esse teste Ver se vai dar certo E se der certo eu vou trazer o resultado aqui no canal para vocês Os peixes estão aqui nessa caixa Essa última caixa aqui Como que eu fiz aqui eu vou explicar agora né Ela é uma caixa de 170 litros Aqui ó Eu coloquei 3 baldes dentro Esses baldes aí tem 18 litros né Aqueles baldes que vem Uns vem manteiga Outros vem tinta mesmo né Se lavar bem dá certo Coloquei eles aí em banho maria Aqui dentro tem água Tem água aqui Tem um termostato ligado Tá ligado aqui na tomada Termostato de 200 watts Ele tá ligado aqui Ele aquece a água E a água faz meio que um banho maria aqui para os peixes né Aquecendo também a água que tem dentro dos baldes E aqui para ficar melhor para vocês verem Antes de ontem Eu coloquei os machos sozinho nos baldes Deixei eles aí Deixei eles um dia e meio mais ou menos no balde E ontem pela manhã eu prendi a fêmea Né Aí hoje a noite eu vim olhar aqui Aqui ó Já fizeram ninho Esse macho fez até junto da garrafa aqui Vai ser um pouco ruim de soltar a fêmea né Com esse ninho aí Mas bora lá O outro macho também fez ninho aqui já Tá um ninhozinho aqui ó No canto Isso aqui já vai ser mais fácil É só tirar a garrafa e tá tranquilo Um casal de Red Dragon E aqui também fez ninho no canto Vai ficar bom pra soltar né A fêmeazinha tá presa também O macho tá aqui ó Deixa eu encontrar ele aqui Tá aí o macho É um multicolo E agora a noite Como sempre eu costumo soltar a noite A fêmea Eu venho aqui e solto ela Devagarzinho Vira a garrafa No outro casal Também No terceiro casal Fez o ninho na garrafa né Vai destruir um pouco o ninho Mas depois o macho volta a fazer Vira bem de leve aqui Ó Deu certo O ninho ficou aí Só coloquei uma plantinha Dessa vez não tô usando folha da castanhola Tá difícil de conseguir aqui né Estão verdes ainda E eu deixei sem né Sem a folha Vamos ver se Deus quiser vai dar certo Fico meio preocupado né Que pode dar fungo no Nos ovos depois que desovar Mas vou fazer o teste Tá aqui Os casais já estão Se entrosando Olha aí E agora eu vou deixar eles aí né Vou tampar a caixa de isopor Deixar tampadinho aqui O macho já cortejando a fêmea O casal bem entrosado já Tá indo pra próximo do ninho E a ideia é essa Vamos Deixar eles aí né Eles se entendem Vou tampar a caixa de novo A quantidade de água que tem dentro É só pra cobrir o termostato mesmo Senão o balde vai ficar flutuando né Aí não vai dar certo Não vai ficar balançando muito Olha o red dragonzinho E tira aqui Tampei a caixa Deixa aí Quando for amanhã de manhã Eu venho aqui Colocar a comida deles né Que eu continuo alimentando Enquanto não inicio os abraços Depois que inicio os abraços Eu paro Pra não atrapalhar também Tem gente que não alimenta Porque pode sujar a água né Eles vão Defecar na água Pode sujar Mas eu continuo alimentando O manejo que eu utilizo aqui E vamos ver se vai dar certo aí né Essa situação da lua Da lua cheia Fazer o teste Nunca fiz De hoje pra amanhã É a última lua cheia do ano Então vamos ver se Meu amigo Elenildo aí Deu uma dica top aí E eu passo no canal né Vou passar aqui E o resultado depois Se eles desovaram mesmo Dizem que eles Estimulam né A reprodução deles Então bora ver O que é que vai dar Tá bom galera Se vocês gostaram do vídeo Já se inscrevam Já deixem o seu like E voltem né Voltem pra acompanhar Os próximos vídeos aí Valeu galera